O livro continua mais ou menos na mesma toada, terminei de ler, não vou ficar com esse livro, vai para o pedido dos livros que eu vou doar, gente, o cachorro tá louco aqui, vocês relevem. A segunda metade é até menos pior, enfim, a segunda metade nem me incomodou tanto, porque a voz do Ted não tem tanto esse lance exotético que tem na primeira metade, mas enfim, o personagem Ted da Connie é meio que um xamã, um cara sensitivo, que tem muitos sonhos, assim, divinatórios, visões, e faz mapa astrológico, mexe com hipnose, e meio que isso é a estrutura do que ele pensa, do que ele fala, tá dentro dessa coisa meio esotérica, né? E aí eu senti, e essa coisa esotérica estava no livro também anterior dela que eu li, eu tive a impressão que ela simplesmente usou a estrutura da história do Ted, da Silva e tal como popularizada, simplesmente usou essa estrutura para tratar de temas que ela, Connie Pallon, trata nos livros dela, então, assim, esoterismo, pseudo-filosofia, enfim, que eu tô sendo mais, mas eu tive essa impressão. E aí, meio que a história é pensada como tinha que acontecer, tudo que aconteceu entre a Sylvia Plath e o Ted é porque tinha que ser, não é culpa de ninguém, é uma coisa do destino. Meio que essa, me passou essa impressão, e diretamente o personagem fala isso muitas vezes, né? Eu senti que isso ia acontecer, e se acontecer estava marcado para acontecer, eu não podia fugir do meu destino, esse tipo de coisa. E também pinta o Ted, assim, como personagem passivo, que foi vítima de uma esposa histérica, manipuladora, obcecada com o sucesso. E aí, tudo o que ele fez, todas as decisões que ele tomou, a traição, e mesmo no final da vida dela, né, quando praticamente abandona a família, ela fica por conta ali de duas crianças, cuidar da carreira, pagar tudo, ele usando o dinheiro do casal, enfim, todas essas decisões que ele tomou, a Connie Palma desenha como se fosse, assim, ele tinha que fazer isso porque ele estava sufocado naquele casamento, acabou por ser levado a isso, pela dominação da Sylvia Plath, e pelo comportamento da Ásia, né? Pelo comportamento meio de serpente, assim, sedutora da Ásia. Essa é a imagem que a autora pinta aí do relacionamento do que aconteceu. Achei uma imagem simplificadora, como eu disse, caindo um estereótipo oposto, num clichêzão de relação romântica fadada à tragédia, blá, blá, blá. E a autora faz exatamente aquilo que eu não esperava, assim, que se fizesse com essas histórias. Talvez eu esperava que a escrita dela fosse fraca, mas não exatamente que ela simplificasse tanto a questão. Eu acho que eu gosto quando a arte amplia, expande a visão do leitor sobre um problema e confronta o leitor com a dúvida ou com a ausência de respostas fáceis, com a incapacidade de tomar uma decisão fácil, uma decisão moral fácil, né? Quando a arte expande a complexidade da questão de forma tal que o leitor entra naquela zona cinzenta. E o que a Connie Palmer faz aqui é justamente o contrário, né? Ela reduz a complexidade da questão de forma tal que fica muito fácil para o leitor tomar uma decisão moral naquela situação e enxergar a situação apenas sob um de seus aspectos, né? Reduzindo todos os demais. Porém, eu vi que as resenhas sobre esse livro, tanto da tradução para o alemão quanto do original lá em holandês e também da tradução nova em inglês, gente, as resenhas são super positivas. O livro é muito bem elogiado. Então, sei lá, se você gosta desse tema, procure essas resenhas aí, não se fie pela minha opinião, porque eu também tive essa experiência negativa com o livro anterior dela, né? E aí, tudo que eu achei naquele livro, eu acabei achando aqui, né? E a leitura ficou marcada por essa experiência anterior e não rolou uma química realmente minha com essa altura. Eu tenho um pós-fácil da autora, uma palavra no final, é um texto no final em que ela menciona as fontes que ela consultou e aí ela consultou biografias que foram publicadas antes do falecimento do teto, que ela não queria ler biografias posteriores. E ele faleceu em 98, né? Então, o material que ela usou já está bem desatualizado. O livro original em holandês foi publicado em 2015, ou seja, não haviam sido lançadas ainda aquelas coletâneas de cartas também da Sylvia Plath. O material que ela consultou, que a Connie Palmer consultou para escrever esse livro foi bem imitado. E ela diz que se baseou aí, principalmente, na poesia do Ted Hughes, né? Então, assim, baseou na poesia para falar dele, né? Então, assim, coisa totalmente subjetiva aí dela. Realmente, é a leitura dela que ela faz desse cara. Aí, em entrevistas, ela diz que esse livro aqui é tipo o Novo Testamento dela. E eu tenho um outro livro na estante, é o último livro dela que eu tenho na estante, que, nessa entrevista, ela falou que é o Velho Testamento dela. Veja bem, um escritor que fala, assim, sobre a própria obra, eu já desconfio. Mas, enfim, esse é o Velho Testamento dela. É um livro que fala sobre um compositor, baseado em uma história real também, baseado na história de um compositor holandês que foi acusado de assassinar a esposa no início dos anos 80. Eu estou olhando aqui porque eu estou procurando a data original da publicação. O original em holandês foi publicado em 2007. Essa é a tradução para o alemão de 2009. Estou na dúvida se eu vou ler esse livro, se eu vou me desfazer dele, porque, assim, os dois livros que eu li da altura, realmente, assim, não bateu. Não achei que eu perdi meu tempo lendo porque eu fiquei curiosa para ver o que ela tinha para dizer sobre o Ted. Mas, assim, não vou ficar com esse livro na minha estante. Aí, esse aqui, estou na dúvida se eu pego para ler as 100 primeiras páginas, primeiras páginas, ou se eu pego para ler 50 páginas para decidir se eu vou continuar a ler ou se eu vou me desfazer dele sem sequer ler. Estou na dúvida. Ainda não decidi, não. Pode ser meio masoquismo, né? Pegar um terceiro livro da altura para ler. E outra, os leitores avaliam mal esse livro. Mesmo os leitores que avaliam bem os outros dois lá que eu tinha lido e não gostei, esse aqui tem avaliações bastante negativas de leitores lá no Goodreads. Então, não sei o que vocês falam, vocês terem uma chance para a autora. Estou bem tentada a me desfazer do livro. Abri um espaço na estante sem sequer olhar, não sei. E, só atualizando aqui a leitura, gente, que vlog bizarro esse meu total falta de noção com a câmera, mas esse livro, né, que eu tinha pego da minha lista original para me desfazer, da Anna Enkwest, também uma autora holandesa que atrasou em alemão Última Viagem, o original holandês é A Volta para Casa. E a tradutora desse livro é a mesma da tradutora da Cone, que é Hany Ellas. E esse livro aqui, eu já passei das 100 páginas porque eu vou continuar a ler. Estou gostando muito, quero continuar até o final. Como eu disse, é um romance histórico, né, é bem difícil fazer romance histórico sem ficar um pouco didático, porque o autor tem que fazer uma pesquisa histórica muito grande e às vezes acaba introduzindo trechos dessa pesquisa no livro e aí vira tipo um aulão para o leitor sobre o tempo, sobre o que estava acontecendo, etc. Mas ela não faz isso aqui, isso que eu gosto. Ela introduz a pesquisa que ela fez de forma bastante sutil, assim, a primeira coisa que eu estou gostando. E a segunda é a escrita. Eu estou achando a escrita, ela consegue transmitir uma carga emocional muito grande sem virar um dramalhão, né, sem virar uma coisa sentimental demais, melodramática. Estou achando bem bonito, por exemplo, na cena que eu parei aqui. Então, o livro é narrado em terceira pessoa, mas sob a perspectiva da esposa do James Cook, que é aquele explorador inglês lá e tal. O livro começa no final dos anos do século XVIII, 1777, e a gente segue a perspectiva dessa mulher que fica em casa enquanto o marido lá está trabalhando, né, ou seja, está viajando, viagens longas naquele tempo, durava três anos, quatro anos, e ela em casa cuidando da casa das crianças, e, bom, crianças morrem com muita facilidade nessa época, né, não existia vacina, né, e aí ela perde, por exemplo, um bebê, pouco depois de nascer, perde uma menina ainda na infância, e ela, essas crianças morrem, ela está sozinha em casa, né, o marido não está lá, o marido está viajando, está pelo mundo, e ela tem que lidar com esse luto sozinha, e ao mesmo tempo tem que comunicar esse luto quando ele chega em casa, e como é difícil essa comunicação, porque não é uma experiência compartilhada, né, é, o cara não estava nem ali quando a criança nasceu, não acompanhou o crescimento das crianças, viagem dura muito, ele chega, a criança já totalmente crescida, então o luto para ele é uma coisa diferente do que é o luto para ela, e ela carrega esse luto nessa experiência, quando começa, ela está esperando a volta do marido de uma dessas viagens, que eles pensam que será a última viagem, porque aí ele vai evoluir na carreira, digamos assim, vai receber um cargo muito bom, burocrático, e vai poder ficar em Londres, e eles finalmente poder viver juntos, assim como uma família normal, né, e ao mesmo tempo que ela está esperando isso, ela está com um certo receio, né, porque ela viveu todo esse tempo administrando sozinha a casa, e aí agora vai ter a volta do marido, ele vai dar a opinião dele ali sobre o que ela tem que fazer, e ao mesmo tempo ela não sabe se ele vai ser feliz nesse cargo burocrático, um cara acostumado com pesquisa, com exploração, com viagem, só que a história não é contada de forma cronológica simples, isso é o que eu achei legal, a gente está nesse momento que ela está esperando e que ele chega, mas ao mesmo tempo ela vai voltando para trás e contando toda a história dela, e contando essas perdas, essas mortes, essas perdas dos filhos, tudo de forma fragmentada e o que eu achei bonito, por exemplo, na cena em que ela tem que contar como a filha morreu, né, quando o marido dela chega de uma viagem e ela vai contar que a filha morreu, nós temos aí três perspectivas, a perspectiva da Elizabeth do futuro, né, que está olhando para esse fato e lembrando de quando ela teve que contar sobre o falecimento, a perspectiva da Elizabeth que vivenciou o falecimento ali naquele momento, que está vendo a filha morrer, e a perspectiva da Elizabeth que está contando para o marido que como aconteceu quando a menina morreu, foi enterrada, etc. E ao mesmo tempo a gente tem a perspectiva do James Cook que Al fica sabendo da morte dessa filha, na verdade ele rememora uma situação, rememora uma situação difícil que ele viveu, que ele quase morreu ali no mar, num acidente no navio, e aí ele começa a chorar, mas ele está chorando por essa experiência chocante que ele viveu, ele não está chorando pela morte da filha imediatamente. e aí a esposa pensa que ele não voltou completamente, ele está aqui, mas ele ainda está lá no mar, naquela vivência. Bom, eu estou simplificando demais a cena aqui, mas eu achei muito bonita essa cena, isso que me fez querer continuar a ler o livro. É isso, eu vou atualizando as leituras aqui, à medida que eu as fizer, e depois eu volto aqui mais tarde nesse mesmo bloco para falar de outros livros que eu li nesse período. testamos duas receitas de café gelado, nessa primeira você deixa o pó na água sem filtrar, na geladeira uma noite inteira, e depois filtra, passando essa receita tão acesa. E a segunda receita você congela o café normal de filtro, eu congelei, naturalmente o gelo, e depois também esperei a noite inteira, depois eu fiz o café normal de filtro, e derramei por cima do gelo. E aí agora eu vou testar as duas receitas para saber qual eu prefiro. Tá. Vou experimentar as duas com leite. A primeira ficou muito amarga. Vou fazer um chazinho aqui para tomar enquanto eu falo sobre a minha outra leitura da semana, que foi um audiolivro, e vou mostrar para vocês aqui um chá que eu tenho gostado muito. Chá verde. Será que dá para ver aqui? Eu acho que eu vou virar a câmera. É um chá verde de tipo genmai, não sei se é assim que fala, vou virar a câmera aqui. Tá aqui. É um chá verde que tem arroz tostado, o sabor é muito bom. Esse no caso veio do Japão, mas eu acho que o primeiro que eu tomei eu comprei numa lojinha coreana. E tá aqui o aspecto do chá. Vocês podem ver os grãozinhos de arroz. E aí eu vou colocar na xícara aqui e fazer para mim. Bom, tô com o meu chá aqui. Hoje tá fazendo frio, não para de ver, mas semana passada a gente teve uma onda de calor. Eu até filmei fazendo café gelado, né? Eu queria experimentar duas receitas de café gelado e aí eu filmei mais ou menos para vocês incluir aqui no vlog. Mas hoje a bebida é quente. Bom, como eu disse, o audiolivro que eu li é uma tradução para o inglês de um livro de uma autora argentina, originalmente escrito em espanhol. O título traduzido do inglês é A carne é terra. Vou colocar o título original, a capa toda aqui na tela para ficar melhor para vocês. E é uma distopia. O livro original foi publicado em 2017, essa tradução que eu li para o inglês foi publicada em 2020. E é uma distopia que se passa em um momento em que um vírus tornou todo tipo de carne mortal, perigoso para o ser humano. e aí a sociedade substituiu o uso de carne animal que foi banido pelo uso de carne humana. E é uma sociedade então que seres humanos são criados em condições artificiais como gado para alimentar uma parcela da população. A carne se tornou algo muito caro e apenas algumas pessoas têm condições de comprar essa carne humana feita em condições especiais com humanos vacinados. É um cenário de pesadelo que tem um mercado negro de carne que as pessoas doentes ou as pessoas idosas a carne delas é vendida nesse mercado as pessoas são assassinadas para comer umas às outras não tem mais enterro porque no enterro uma multidão de pessoas invade para abrir o caixão e comer a carne ali enfim situação de pesadelo. E a história é contada sobre a perspectiva de um cara que é tipo ele trabalha no corte de carne no corte de carne humano e ele viveu antes desse período ele viveu essa transição do vírus de como a humanidade mudou para aceitar comer carne humana e ele não se encaixa muito bem nesse sistema para ele ele sente que há algo absurdo ali que apenas foram mudadas as palavras para que a humanidade aceitasse que humanos fossem mortos mas ao mesmo tempo ele você vê que ele já sofreu um pouco dessa lavagem cerebral de ver esses humanos criados em cativeiro para abate ele não vê exatamente como humanos como ele mesmo e aí na história por uma questão por acaso meio que de corrupção ele recebe uma humana feita em cativeiro que vai ser abatida que é uma humana concebida para ser comida ele recebe para guardar essa humana e aí por uma série de acasos ele decide não matá-lo não comê-lo mas ele acaba tendo uma relação amorosa com ela e nessa relação você vê que ele não vê esse humano do mesmo jeito que ele vê os outros humanos e eu acho que eu não vou dar spoiler porque acho que vale muito a pena ler esse livro mas o final é incrível que vai nessa barreira de o que você considera humano e como acontece esse processo de desumanização de considerar alguns piores que os outros e é muito forte a cena muito linda vale a pena ler esse livro recomendo demais e assim autoras argentinas contemporâneas tudo que eu li até agora eu amei é impressionante quero saber o que estão colocando nesse mate dessas autoras porque elas são muito boas uma escrita muito que vai ao ponto que toca na ferida muito seca e que vai sacudir recomendo demais esse livro vou tomar meu chá aqui e depois eu volto tchau tchau